Gente, lembra que eu prometi pra vocês que a gente ia começar um projeto aqui? Então, essa é a Marina, que é a minha esposa. E o que a gente vai fazer? Ela vai treinar pra participar da primeira travessia dela, que vai ser em dezembro, a travessia da Apoliana Kimoto, galera. Então, olha só, tá frio pra caramba hoje. A gente escolheu um dia ótimo pra começar. E o que eu vou fazer? Além de dar o treino, pra motivar mais, eu vou treinar junto com ela também. Qual que é a ideia do treino? Fazer com que ela consiga nadar 500 metros no mar, porque é a travessia menor que tem, então o menor trajeto que tem são 500 metros. A gente escolheu essa travessia da Apoliana Kimoto porque é ideal, porque é um lugar que vai estar com todo o acompanhamento, com toda a segurança, e por ser uma travessia pequena, em dezembro, quando vai estar um clima bom, é o ideal pra quem tá começando. E só pra vocês entenderem um pouquinho, esse desafio começou, porque a Marina, ela tem medo de nadar no mar. Então a gente tava na praia, conversando, e surgiu a ideia. Por coincidência, a gente tava justamente na praia de Bora Bora, onde vai ser a travessia, que é um mar bem sossegado, e aí ela resolveu encarar esse desafio. Eu tô falando aqui com vocês porque a Marina é meio tímida, ela não gosta muito de falar pra cá. Então, bora nadar, e quem quiser acompanhar, quem quiser nadar junto, manda mensagem, vocês vão poder acompanhar todo o processo, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram. Eu tô falando aqui no YouTube. Não pode fazer esse giro. O que é isso, tá? Opa, só vai salir. O que é isso? Opa. Opa. Poder. Ó. É uma via coisa que tira. Uma via e longida. O que é isso? E croniza ombro. Criconiza ombro. Criconiza ombro. E aí. Criconiza ombro. Criconiza ombro. Criconiza ombro. Acelera, fechando aqui, ó, o primeiro treino dessa empreitada toda. Qual foi o foco hoje? Trabalhar principalmente técnica, né? Então, corrigindo uma coisinha de cada vez. Hoje, trabalhei mais a recuperação da braçada. Então, a gente vai devagarinho, assim, começando a trabalhar com técnica. E eu também, deu a nadada aqui. Por que que você achou o treino de hoje? Eu soube, eu soube, eu senti que tá errado. Ou, que... Ah, é uns coquinhos. Mas, principalmente, que eu corro, mas o cardio não é igual. Eu preciso do dobro de oxigênio pra nadar. É, mas do que pra correr. Do que pra correr, a gente precisa dar a perna pra baixo. Por isso que eu sou equilíbrio. Na piscina, precisa dos braços também. Isso é importante pra frente. Mas, eu achei bem que gostei. Aliás, galera, isso foi tema do outro vídeo que eu já coloquei no canal, né? Então, os condicionamentos são diferentes. Então, o primeiro treino do dia foi esse. A gente vai começar a trabalhar técnica e vai acompanhando com a gente aqui, pra logo, logo, a gente ver a evolução da marina aqui, ó. Tchau pra vocês. Com mais.